Mensagem aí de Bananeiras, do Campo de Bananeiras da UFPB, muito bom. Oi, vamos aqui iniciar. Oficialmente eu já desejo a vocês uma boa noite a todos e a todas. É com imensa satisfação que vamos iniciar mais uma palestra aqui com o professor Kedis, Kedis Paulo, que é um professor da Universidade Federal de Alagoas. O professor Kedis tem graduação em zootecnia, é mestre e doutor em zootecnia e também pós-doutor pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, em zootecnia também. O professor, atualmente ele é professor do campus de Engenharia e Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, o SECA, da UFAL, que tem experiência com área de zootecnia, com eficiência e exigências nutricionais. Síntese de proteína microbiana, avaliação da carcaça e de produção de caprinos, apacho, bovinos e bubalino. O professor Kedis, estudamos juntos na mesma universidade, na mesma sala, de 2000 a 2004, né, depois fizemos mestrado juntos. Tem um outro professor aqui também, o professor Irã Torquato, que é do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Mas eu estendo a todos e a todas um bem-vindo, que possamos fazer uma ótima palestra. Eu irei mediar essa palestra, então estarei junto com vocês aqui no chat, se houver algumas dúvidas. Nós vamos anotar, como o tempo aqui é curtinho, vamos ter aí, em média, 40 minutos, em um instinto de 10, no máximo 15 minutos de perguntas, que a gente vai poder fazer isso no final da palestra, certo? O professor Kedis, fique à vontade, pode falar o que bem entender dentro do que a gente propôs aqui para o nosso evento. Ok. Luiz, eu agradeço, é uma satisfação estar aqui com vocês, participando desse evento, e agradeço o seu convite aí por participar e apresentar essa palestra. E já, desde já, eu agradeço também a presença de todos, alguns amigos aí, Irã e outros amigos aí que estão participando. Realmente, a gente estou junto na graduação, estamos todos juntos aqui, graças a Deus, estamos cada um em seu local, mas trabalhando satisfatoriamente, isso é muito bom. Eu só queria fazer uma pergunta, eu tenho quanto tempo e se eu posso, a palestra vai ser colocada aqui pelo MIT mesmo. Isso, a palestra, deixa eu começar por último, a palestra vai ser colocada aqui na apresentação pelo MIT, e temos aí 40 minutos, mas a gente pode se estender um pouco mais, aí dentro da tolerância de uns 5 minutinhos. Tá bom, tá ok. Vou tentar, o assunto é extensivo, eu vou tentar deixar nas 40. Tá bom, fica à vontade, Kéris, estamos aqui. Vamos lá, vamos iniciar. Deixa eu colocar aqui para... Você prefere que a gente feche as câmeras, ou pode deixar a câmera fechada, aberta? Não, pode ficar à vontade. Não tem problema não, pode ficar à vontade. Eu era para ter perguntado antes, se a gente puder gravar, a gente já está gravando. Não tem problema. Porque aí a gente coloca no canal do YouTube depois, lá do Campus Afogado, para quem puder assistir, quem quiser assistir depois. Ok, tudo bem. Bom, vocês estão vendo aí a apresentação? Eu estou vendo, sim, Kéris. Tá ok, então vamos lá. Bom, a nossa conversa hoje, ela é baseada um pouco nesse beneficiamento da carne e seus derivados, né? O que nós vamos tentar passar nessa conversa de hoje é tirar alguns mitos com relação à determinada formação de alguns derivados, carnes, e falar um pouquinho dessa fisiologia toda que é envolvida aí nesse processo de derivado de carne. Vamos lá, né? Bom, logo para início, eu quis mostrar para vocês aqui dentro dessa cadeia produtiva de produtos de origem animal, nós temos alguns... o resíduo dessa produção, né? Então, a gente olhar aqui, por exemplo, a cadeia produtiva da carne bovina, por exemplo, você tem o ciclo da própria carne, né? O ciclo do sistema produtivo, que eu sempre falo assim, dentro da porteira, porque todo o ciclo de produção, reprodução, manejo nutricional, o manejo produtivo no geral, ele está dentro da porteira e aí, quando ele sai da porteira que vai para o abate, já no sistema produtivo, dentro da própria unidade produtiva, já se geram alguns resíduos, produtos e subprodutos, mas o nosso foco hoje é conversar um pouquinho sobre esses produtos, os resíduos e esses coprodutos aí pós-porteira. Então, a partir do momento que o animal sai da porteira que vai para um abatedouro, e aí a gente precisa conhecer um pouco desse sistema, para que a gente consiga entender e desmistificar alguns mitos aí com relação à formação de alguns derivados carnes. Então, você tem o aumento da demanda, que é o consumo da carne, ela vem aumentando a cada dia, o próprio preço da rouba do boi vem aumentando a cada dia, e isso faz com que atualmente se abateu muito as matrizes. Então, hoje o Brasil inteiro está preocupado com produção de carne bovina, por exemplo, porque foram abatidas muitas matrizes e hoje o rebanho está limitado por conta da alta do preço da rouba se abateu muitos animais e aí vai demorar um pouco para a gente repor essa quantidade de matriz dentro do país e aí o ciclo voltar ao normal. Mas essa demanda ela leva a um aumento na quantidade de animais abatidos que aumenta também a quantidade de resíduos e o que fazer com eles, os excedentes carne, que são os cortes e os produtos, subprodutos, o que fazer com os componentes não carcaças, vamos dizer assim, o que fazer com o resíduo da agroindústria e quais são esses coprodutos, quais são esses resíduos e os produtos que podem ser gerados a partir dessa cadeia da carne. Um aumento, então nós vemos aqui um aumento dessa quantidade de resíduo e posteriormente a formação, a utilização desse resíduo é um ditado que se diz que do boi não se perde nada, se tudo é transformado, então isso é verdade em certo ponto porque todo resíduo produzido, a maioria deles vão colocar mais de 90% do resíduo produzido pela cadeia ela é utilizada de alguma forma, tá? Então a formação desses produtos, subprodutos, coprodutos, ela vem beneficiando essa cadeia produtiva da carne e isso faz com que o ciclo se feixe e se aproveite tudo do sistema de produção de carne. Então, a produção desse resíduo de origem animal é uma atividade de grande impacto, se você não conseguir dar um destino correto para esses resíduos, você há um grande impacto no meio ambiente e isso tende-se a ser muito controlado, tem órgãos de controle do meio ambiente que está muito ativo principalmente dentro dos abatedouros para saber que destinos esses abatedouros têm dado a esses resíduos. Esse controle ambiental, ela ajuda a não poluir o ambiente, não degradar o ambiente ou poluir só os freatos e dar um destino adequado para esses, vamos colocar no início que a gente vai discutir um pouco mais na frente desses resíduos, agora resíduos, depois a gente vai discutir sobre mais. sobre isso um pouco mais na frente. Então, alguns conceitos é importante que a gente consiga mostrar para vocês para que a gente entenda um pouco mais na frente quando a gente falar de algum outro assunto e entendam o que é realmente esse conceito de produto animal, subproduto. Então, por conceito, produto animal são todos os produtos principais de origem direta ou indireta da produção primária dos animais. então, um bom exemplo é a nossa produção da carne, carne, corpos carne, isso é tudo o conceito de produto de origem animal, é todo produto que são derivados desse sistema. O coproduto são mercadorias secundárias, então, se o abatedor frigorífico, como dá um exemplo assim, ele está com o produto principal dele, que é a carcaça, ele vai estar buscando aquela carcaça como produto principal, então, o coproduto são as mercadorias secundárias, desejáveis, que são geradas durante todo o processo de fabricação e podem ser vendidas ou reutilizadas de forma lucrativa. Então, esse é o coproduto que está muito próximo do produto, então, essa questão de ser produto, coproduto, vai estar muito ligada ao fim lucrativo, à questão econômica mesmo do produto. Bom, no caso do subproduto, são materiais de valor que são produzidos como resíduo ou incidente do processo de produção, então, ele já tem um valor agregado menor que o próprio coproduto, mas ele também tem o valor agregado dele e pode ser vendido a quem está dentro da cadeia que tem o coproduto e o subproduto, ele é uma fonte de renda também um pouco abaixo do coproduto, mas tem como fonte de renda também esse conceito. Os resíduos, as sobras, elas, na cadeia produtiva da carne, elas são mínimas, mas esses produtos são derivados, os resíduos derivados da produção, seja conjunta ou não, que não tem o valor incerto, mas isso não quer dizer que isso seja jogado no meio ambiente ou desperdiçado de alguma outra forma, mas às vezes, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo na indústria da cana, você tinha aquele bagaço de cana que antigamente ninguém, todo mundo se preocupava, os negros se preocupavam o que fazer com aquele resíduo lá, para eles ainda eram resíduos, porque não tinha destino certo, e aí a pesquisa começou a desenvolver produtos com relação ao bagaço da cana-de-açúcar e começou a fornecer, por exemplo, com ureia para gado de leite, então, aquele resíduo que era considerado resíduo naquele momento começou a ser um subproduto, porque já que se tinha um valor agregado a ele, e hoje é um produto bem, vamos dizer assim, com um valor agregado alto para a venda, então, o resíduo e as sobras são aquilo que sobrou do que você retirou do produto principal, do coproduto, do subproduto, esse é o resíduo que também pode ser utilizado, mas com um valor agregado bem abaixo, não tem um valor certo e incerto, porque eles variam muito. Então, quando a gente fala de excedente carne, não é o coproduto, subproduto, o excedente carne é os cortes carne, então, você vê aí o corte das aves, de bovinos, suínos, ovinos, tem de bubalinos, então, esses excedentes são o que da carcaça a gente pode tirar, o que a gente pode agregar valor daquela carcaça, então, esses cortes são chamados de excedentes carne e eles também, eles são usados para o consumo fora do país, que a gente exporta muita carne, ou para o consumo interno, infelizmente hoje, infelizmente para alguns, infelizmente para outros, o preço da rouba tem crescido, o preço da carne tem aumentado, isso porque o mercado começou a se abrir e o próprio sistema de produção também começou a destinar esses produtos para exportação e com o aumento do dólar houve um aumento significativo no preço desses produtos aí. Bom, antes de a gente começar com a parte de derivados carnes, eu queria que eu coloquei isso na palestra para que a gente entenda como é o crescimento do animal e essas proporções de osso, músculo e gordura para que a gente entenda como é feito mais adiante essas proporções e qual o risco, o grau de perda de cada produto desse, porque, por exemplo, para fazer algum derivado carne você tem que desossar, então o percentual osso, músculo e gordura ele vai ser diferente para cada tipo de corte e para cada tipo de produto ou subproduto ou coproduto daquela peça que você está está destinado a produzir. Então, nessa, nessa, nesse gráfico aí a gente vê desempenhos, crescimento completamente diferente, tá? Se a gente observar aqui nesse verde que são o crescimento do tecido ósseo, ele se estabiliza muito rapidamente, ele vai crescendo e se estabiliza muito rápido, porque o animal precisa ter a caixa para poder depositar musculosidade e gordura, então esse tecido ele tem que se desenvolver rápido e estabilizar rápido, né? O músculo, o tecido muscular ele tem um crescimento dele para um animal, para ruminante, por exemplo, na puberdade ele tem um pico de crescimento, né? Então a exigência de proteína, energia, minerais, vitaminas, dá esse pico de crescimento e quando ele chega na maturidade fisiológica, essa aceleração de crescimento começa a diminuir, eu sempre digo assim, uma aceleração retrógrada, ela vai desacelerando, isso não quer dizer que o animal vai defiando ou que não precisa de suplemento, ele precisa, mas não naquela velocidade que ele tinha na puberdade, então a ideia é que no final da vida útil dele, no final da maturidade dele, a deposição de musculosidade vai na tendência de ter uma linha mais constante, tá? Ao contrário, quando a gente observa a gordura, a gordura, ela tem a exigência, o animal tem a exigência de gordura sempre crescente, por quê? Porque ele tem a capacidade de guardar energia na forma de gordura, então a exigência de energia é sempre crescente, então toda vez que a gente vai balancear uma dieta, vai fazer alguma ração, a gente sempre tem que prestar atenção em que nível do animal está, se ele está na crescimento, terminação, mas observando essa questão da energia, que ela está sempre crescente aí, porque ele tem a capacidade de depositar essa energia na forma de gordura, tá? Então, quais os fatores que interferem nessa qualidade da carne, nessa macia da carne, que a gente vai usar essa carne posteriormente para fazer os nossos derivados carne? Porque eu preciso falar isso, porque não adianta eu pegar uma carne de má qualidade para fazer determinado derivado e ele não vai ser suficiente, ele não vai ter um baixo rendimento ou vai ter uma vida útil menor de pratoleira, mesmo você fazendo aquele tratamento todo, que a gente vai ver um pouco mais na frente, mas mesmo com o tratamento, se a gente não tiver cuidado em que peça usar e qual a qualidade da carne, da matéria-prima que a gente vai usar, ela pode prejudicar o nosso produto final. então, os fatores que podem estar interferindo nessa qualidade da carne anti-morte, que é antes da porteira que eu falo, é a raça, genótico, sexo, alimentação, idade, o manejo pré-abate, tudo isso vai interferir, eu não vou me estender muito aqui porque não é o foco da palestra, mas esses fatores, eles interferem diretamente na qualidade da carne, tá? Por outro lado, os fatores pós-mortes, pós-morte, ele também influencia como o resfriamento controlado, estimulação elétrica, o processo bioquímico, maturação por infusão de cálcio, pendura da pelve e outras características pós-morte, até o processo durante o abate também influencia na temperatura de câmara fria, então, isso influencia na própria qualidade da carcaça que vai ser nossa matéria-prima para formar os nossos derivados. Bom, quando a gente fala de maciez de carne, quando a gente fala de qualidade de carne, a gente tem algumas características para avaliar, uma delas é a cor, a cor, eu sempre enfatizo que a primeira coisa que a gente, quando a gente vai para comprar alguma peça carne, alguma peça de carne num frigorífico ou num supermercado, por exemplo, a primeira coisa que a gente olha é a cor, então, a cor, ela faz com que você rejeite ou não ou aceite aquela peça de carne que você está comprando. E a cor está diretamente ligada com todo aquele processo que a gente falou, o processo antimorte e o processo pós-morte. Aí alguém pode me perguntar, por que o processo antimorte influencia na cor da carne? Se o animal, antes de ser abatido, ele entra com muito estresse no momento do abate, isso vai influenciar bioquimicamente naquela transformação do músculo em carne. e aí altera a cor realmente da musculatura da carcaça que posteriormente vai, consequentemente, vai alterar a cor dos cortes carnes e aí vai diminuir essa questão da visão para a compra. Então, a cor é importante, a textura é importante, a marmorização, a firmeza do tecido em relação músculo-gordura, isso tudo são fatores que são importantes no momento da compra na nossa matéria-prima, para que a gente consiga fazer aí a nossa uma linguiça, uma salsicha, a deformação, ou esses derivados que nós vamos ver um pouco mais ali. Bom, como é que isso, como é que essa estrutura fibrilar, isso funciona na maciez, como é que ocorre isso na musculatura do tecido, no tecido muscular para que você tenha um músculo mais rígido, outro músculo mais fácil de ser mastigado, vamos dizer assim, um músculo mais macio, a gente sabe que a raça influencia muito isso, e outros fatores também que a gente já tem visto. Então, você tem aqui o osso, tem o tendão que liga que liga a musculatura no osso, o tendão, o perimísio que ele, o epimísio, perdão, o epimísio que é essa camada mais externa aqui do músculo, o perimísio que ela está intermediada, ela é uma camada que ela intermedia aqui a parte mais externa da fibra muscular, então ela organiza esse feixe de fibra muscular, e é chamada essa camada que organiza esse feixe, ela é chamada de perimísio, e nós temos o endomísio que ela organiza o próprio feixe da fibra muscular, e não esse conjunto de fibra, mas apenas uma fibra, então ela percorre todo o perímetro dessa fibra, e a gente tem aí o endomísio, tá? Mais adiante nós vamos ter o feixe muscular e a própria fibra muscular. Entrando um pouquinho na fisiologia, entrando um pouquinho nessa estrutura da própria fibra, nós vamos ter algumas particularidades de denominações, quando a gente estuda lá a célula animal e tal, e a célula muscula, ela é a mesma forma, só que a nomenclatura muda um pouco. Então, por exemplo, o nosso citoplasma é chamado sarcoplasma, e aqui nós temos as miofibrilas, saindo da própria fibra, as miofibrilas, a membrana celular, no caso aqui é o sarcolema, e aí eu não vou entrar no mérito do de falar muito nessa fisiologia, porque não é muito o foco, mas é preciso delinear essa estrutura de pensamento para que a gente entenda um pouco mais na frente como é que ocorre cada ação, tá? Bom, e entrando um pouco mais, vamos dizer assim, microscopicamente falando, na microscopia eletrônica, por exemplo, nós vamos ter a miofibrila. Essa miofibrila, ela é toda dividida, então, ela é formada por um sarcoma, que está aqui, nessa linha Z, é chamada linha Z as delimitações dos dois sarcoma, então, aqui nós vamos ter, nesse do meio aqui, nós vamos ter os filamentos grossos e finos, então, vamos ter aqui a actina e a miosina, então, essa miosina aqui no meio, a azulzinha aqui é a actina, e elas, quando o músculo se contrai, elas se deslizam, diminuindo o tamanho do sarcoma, isso é um efeito em cascata, tá? Um sarcoma vai diminuindo lateralmente ao outro, e aí você tem o encurtamento da musculatura, quando o músculo relaxa, eles deslizam para o lado oposto, e você tem o relaxamento da musculatura, e o sarcoma volta para a sua posição inicial, e você tem o relaxamento muscular, então, é assim que acontece o relaxamento, a contração e relaxamento muscular, é através desse, da diminuição e a extensão do próprio sarcoma, tá? Onde é, por exemplo, que essa maciez ocorre, como é que a gente vai comprar, conseguir uma peça da nossa matéria-prima para fazer os nossos derivados, e a gente sempre procura uma carne mais macia, né? Mas o que é que vai dar essa carne mais macia? Justamente essa quebra aqui dessa linha Z, as enzimas, aquelas calpaína, calpastatina, elas vão agir em cima dessa linha Z aqui, e ela vai romper o sarcoma, o sarcoma está ligado, eles vão se desligar uns dos outros, e isso vai fazer um efeito em cadeia em cada sarcoma, e aí o músculo vai ficando mais fácil de ser mastigado, e aí você tem a característica da maciez da carne, tá? Então, para cada músculo você tem uma determinada rigidez muscular, que é aquela força de tenderização, que é aquela força que a gente usa para mastigar a carne, em cada músculo você tem tipos e graus de maciez diferentes, tá? Então, a degradação da linha Z, ela promove, né? Isso acarreta uma degradação da actina, a degradação da miosina, e aí a influencia na própria maciez da carne, a carne vai ficando mais macia. Isso também no processo de maturação, tá? Que são, naturalmente, isso ocorre num processo pós-abate, tá? E aí tem técnicas de você acelerar isso, por exemplo, tá? Mas não é o foco aqui, é só para apresentar onde é que ocorre essa maturação, onde é que ocorre essa maciez da carne. Então, a maturação, ela pode ser usada com essa carne embalada a vaca, a zero a menos um grau, por um período de 15 a 21 dias, e se necessário a vaca, por conta do retardamento dos micro-organismos aeróbicos, né? Quanto mais você retira o oxigênio desse ambiente, maior a quantidade de vida útil daquela peça para ser maturada e para ser conservada, né? Para o preparo dessa matéria-prima nossa para a questão de derivados carnes, a gente precisa fazer alguns toaletes, algum preparo da peça, então ela é retirada cuidadosamente, usar as aponeurosas, as gorduras, tendões, essa fáscia que recobre o músculo, tudo isso é retirado, é embalado a vácuo e com filme termoencolhível, e aí manter para a refrigeração de zero a menos um grau durante 15 a 21 dias você tem a carne maturada. Bom, eu não posso me estender muito por conta do tempo, mas era necessário ter essa base e eu também não vou entrar no mérito da questão do processo de abate, tá? Seria outra palestra só para falar do processo de abate, perdão. Então, quando o animal, então já vou considerar que o animal já foi abatido, já foi insensibilizado, sangrado, esfolado, eviscerado e toda avaliação foi feita das duas, foram cortadas a carcaça ao meio então as duas minhas carcaças foram para a câmara fria mas o que sobrou? O que sobrou é o nosso foco, então tanto o próprio produto que está sobrando desse processo de abate como o próprio a própria peça da carne que vai ser usada para os derivados então inicialmente nós temos que entender que o local que se faz o reaproveitamento de todos os subprodutos e resíduos originados do processo produtivo da carne transformando os produtos com viabilidade econômica então essa graxaria é uma parte do processo de abate em que todo aquele resíduo que inicialmente chamado de resíduo ela vai ser transformada em subprodutos ou coprodutos vai depender de como o abateduro frigorífico vai estar agindo então você tem a venda aí farinha de carne farinha de ossos farinha de sangue gordura tudo isso é produzido nesses produtos secundários à produção de carne a produção da carcaça então como é formado esses produtos nós temos aí a fragmentação e moagem porque você pega ossos tendões carne então cada um vai ter o seu fim mas geralmente na indústria ocorre dessa forma então você tem o fragmentação e moagem o cozimento desse material e esse material vai para dois destinos por exemplo é uma percolação que é um tipo de é uma panela grande mas ela vai fazer esse percolato aí vai é um tipo de filtração de carreamento desse produto tá uma parte do cozimento vai para condensação e ela vai ser usada para purificação de sebo e formação da gordura e dessa percolação vem a prensagem a moagem esse produto ele depois de ser de ser moído ele é peneirado passa por uma câmara vai ficar seco e aí você tem os subprodutos ou qual produto vai depender do grau de valor agregado a esse produto formado então farinha de carne farinha de ossos estocagem e expedição tá bom como é o processo da formação desses subprodutos nós temos aqui o fragmentador que é um sem fim aqui no final ele vai puxando esse produto e vai moendo lá e já vai sair o produto todo moído você tem o cozimento nessas câmeras aqui depois vem a percolação que é justamente aquela lixiviação aquela filtração depois tem a drenagem a moagem e peneiramento e por fim a formação da própria farinha se for farinha de carne farinha de osso nos pescados por exemplo farinha de peixe e aí vai dessa mesma linha tá então dos resíduos são partes com valor econômico dos animais derivados de abate por vários processos que incluem e podem ser comestíveis aí o consumo in natura semiprocessados ou participando de outros produtos alimentícios um exemplo vísceras de bovinos suínos ovinos frangos corte de carne sangue extrato de carne produtos gordurosos entre outros então a gente tem aqui uns exemplos e aquelas partes não comestíveis que são aqueles que se não não prestam para o consumo direto com alimento sendo destinados a outras aplicações como farinha para ração animal produto farmacêutico dentre outros o interessante é que esse a nossa peça a nossa a nossa peça principal ela vai gerar algum produto carne é interessante que vai se vai se vai se vai se colocando um valor agregado sobre a ela mas a gente não pode esquecer dos outros produtos que são gerados no que são não vem da peça da carne por exemplo mas que tem muito valor agregado então nós temos aí produtos comestíveis não comestíveis derivados daqueles componentes não carcaças vamos dizer assim componentes não carcaças então um exemplo dele é o couro é necessário ser feito um processo de curtimento claro o curtimento é um tratamento químico na qual o couro se torna imputrecível ele não vai apodrecer por conta desse processo químico que foi feito durante esse curtimento e ele fica impermeável também a água e aí a gente tem o couro curtido mas é um aproveitamento também de uma peça lá do bovinho o sangue o resíduo é levado a tem um grande valor em virtude de suas proteínas ricas em aminoácidos vitaminas e minerais o sangue dos animais podem ser aproveitados de forma suplemento proteico agente emulsificante clarificador de alimentos corante carne dentre outros produtos subprodutos que pode ser formado do próprio sangue que é coletado no processo do abate o aproveitamento de outros subprodutos também como farinha de sangue como um subproduto industrial obtido do cozimento seco do sangue farinha dos animais de açougue nós temos o sangue em pó que de acordo com a legislação entende que o sangue em pó é um subproduto industrial obtido pela desidratação do sangue ele vai sendo desidratado por uma câmara essa umidade ela vai sendo retirada da câmara e o sangue vai ficando sequinho daqui a pouco ele passa por um processo de quebra para fazer o farelo e aí você tem o próprio sangue em pó o plasma que é utilizado como um ligador de produtos salsiches outro enriquecimento de alimentos e o soro que é obtido de maneira semelhante ao plasma mas diferentes apenas no fato do sangue ser coletado não ser adicionado anticoagulante então o próprio soro é produzido dessa forma tá as vísceras nós temos o fígado com alto valor nutritivo temos o coração com um teor de mioglobina usada nos embutidos os rins o consumo in natura usando diversas preparações culinárias pulmões aplicados em embutidos o estômago obtida a pepsina e a mucina e a renina então se a gente olhar no processo de abate considerando o produto principal seja a carne mas a gente sabe que hoje a taxa de abate de animais ela é um valor pequeno em relação a toda a infraestrutura que envolve o próprio abate do animal mas o frigorífico ele não está apenas ele não ganha apenas no preço da carcaça em si na aquisição da carcaça quando ele compra a própria carcaça mas sim de todos esses derivados todos esses resíduos que eles estão transformados em produtos e coprodutos e subprodutos e coprodutos aí é onde mora a atenção do 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 camarada lá que está dentro do do abatedor frigorífico porque tem por exemplo pepsina e outros outros líquidos que são retirados do animal tem um alto valor agregado tá e para a indústria farmacêutica e a indústria química também também usa muito só para constar por exemplo a gente faz uma análise hoje de xantina e polxantina a gente usa um a xantina oxidase que ela é retirada de animais de bovino e essa xantina oxidase se não me engano são ml aí é mais de mil reais é 5 ml se não me engano alguma coisa assim é uma coisa com alto valor agregado tá então também temos aí o estômago baço e outros componentes que são considerados componentes não carcaça que tem valor agregado do mercado né agora os componentes por exemplo não carcaça é continuando né cabeças são retiradas línguas que podem ser consumidas em natura ou utilizadas para a conserva de salsicha retira-se a mandíbula do interior das carnes da bochecha nuca e da sustentação da língua e são enviadas para a indústria de conserva de salsicha então posteriormente a cabeça é cortada em dois retirando-se o miolo para o consumo de alimentos também e nós temos os pode-se aproveitar também os funders que são isso são os cascos chifres crinas cerdas pelos então tudo isso são produtos derivados dessa máquina dessa indústria da carne então por exemplo cascos e chifres são comercializados para fins de artesanatos as crinas e cerdas e pelos empregados na fabricação de escovas pincéis dentre outros a gordura gordura comestível de suíno a banha a gordura de bovinos para a fabricação de sabão nós temos filmes outros produtos filmes radiológicos que são usados da pele de bovinos e extraída uma espécie de gelatina um subproduto colágeno que é usado na fabricação desses filmes radiológicos nós temos as vassouras que são também algumas produzidas com pelos de bovinos temos os pincéis por exemplo de maquiagem que tem alto valor agregado aí na indústria de cosméticos também de beleza são feitos com pelos de bovinos também alguns que são tipos de pincéis mais sensíveis outros que não podem ser utilizados na alimentação animal na alimentação humana podem ser utilizadas como fertilizantes por exemplo a farinha de sangue também pode ser utilizada como fertilizante a insulina extraída do pâncreas bovinos utilizada na indústria farmacêutica para a produção destes medicamentos de vários medicamentos e os esmaltes também são produzidos de subprodutos e resíduos da indústria de abate de bovinos só como curiosidade também essas linhas cirúrgicas também são formadas por produtos derivados dessa máquina que é a indústria de bovinos e aí vem fora desses componentes não carcaças nós vamos agora usar a nossa matéria-prima que é a nossa carne a própria peça da carne para poder agregar valor a ela e vender ela com preço mais com preço mais alto então porque você colocou um valor agregado nessa peça dessa matéria-prima que você adquiriu então nós vamos ter aí carne seca e chás como um dos excedentes não só como aqueles cortes paleta chão de dente chão de fora picanha nós podemos pegar partes dessas agregar valor a ela como formação desses excedentes a carne seca por exemplo e a charque e com esse valor agregado você tem um poder maior de venda de lucro então a formação desses excedentes de charque e da charque e da carne seca então vem da salga desidratação então a gente tem que estar preocupado também com a gente vai falar um pouco mais adiante com relação a conservação e a gente não pode esquecer também que a própria essa condição de se fazer uma carne seca de se fazer uma charque é a condição dos nossos antepassados vamos dizer assim o pessoal antigamente não tinha geladeira não tinha como refrigerar como congelar uma carne então mas eles tinham conhecimento prático de conservações então como é que a gente consegue conservar a carne hoje tem vários métodos por exemplo resfriamento congelamento mas a salga é um processo de conservação da carne a retirada da umidade da carne é um processo de conservação da carne também então todas essas técnicas usualmente conduzidas pelos nossos antepassados ela se perdura até hoje e até agrega valor nas espécies que a gente poderia estar consumindo em natura então a desidratação seguida ou não defumação ainda estão sendo mais primitiva a conservação da carne claro quando você põe o sal o sal é hidroscópico ele consegue reter a umidade e ele vai tirando a umidade a gente sabe que a proliferação de micro-organismos que vão deixar a carne chegar a putrefação elas estão diretamente ligadas a esses micro-organismos então e esse micro-organismo ele só cresce só se desenvolve se tiver umidade por isso que e oxigênio as bactérias por exemplo as aeróbicas então é preciso que a gente tome esse cuidado nessas peças para que elas tenham uma longevidade maior se a gente não tiver um cuidado nesse processamento nessa forma de fazer de agregar valor você vai fazer um chá para fazer uma carne seca mas ela tem uma vida útil diferente de uma da outra porque o processo de formação dela ela é diferente é o mesmo processo mas a atuação de quem está fazendo pode ser diferente e a peça e o tempo vai alterar esse período de vida útil então ela é difundida como uma variável do charque da carne seca e ficou oficialmente conhecida como carne bovina salgada ou curada seca é um processo tecnológico básico é o mesmo do charque e é a diferença que é a adição de nitrito de sódio do sódio ou potássio a salmoura e no teor da umidade que é significativamente maior a relação entre o charque e a carne seca então a diferença delas duas ela reside basicamente na técnica do preparo você pode usar a mesma peça e tanto fazer a carne seca como fazer a carne de charque o preparo é quem vai fazer com que você obtenha as duas então todas são feitas de carne bovina então a carne de sol por exemplo depois de cortada é ligeiramente salgada e deixada em locais abertos e ventilados e exige um clima mais seco então isso é característico nas nossas regiões de sertão então o pessoal que trabalha e vive aí no sertão estão acostumados a comer essa carne seca carne de sol carne seca charque mas essa carne seca por exemplo é uma carne de sol é uma carne que ela leva ela é um pouco menos úmida ela é menos úmida do que a própria carne de charque ela exige um ambiente mais seco e essa característica da carne de sol de estar em exposição muita gente não entende a carne está lá em exposição levando os interpéries do meio porque ela não fica tão porque ela não tem a vida dela encurtada porque ela não fica pobre porque todo o processo ela foi feita com cuidado então a própria salga da carne a própria exposição da carne ela vai criando uma manta protetora nessa carne impedindo que haja a interferência maior desses micro-organismos do meio para a parte interior da carne e aí essa carne vai ficando vai ficando seca também tem todo um processo não pode deixar ela muito tempo no sol tem que controlar a umidade a salga isso tudo tem tem uma relação direta na formação dessas peças então ela exige um clima seco o preparo da carne de sol é possível nas regiões semiáreas do nordeste por conta da intensidade solar a secagem é rápida e forma uma casca protetora de conserva que eu tinha falado ela forma essa capa que protege com a exposição do sol a menor umidade relativa dentro da carne porque a salga ela permite que haja esse controle da umidade então ela vai formando essa camada protetora e os interpérios do meio não conseguem reagir entrar adentrar na própria peça da carne e aí ela fica conservada bom a carne seca também conhecida como carne de vento carne do sertão carne do ceará carne de sol ou jabá é esfregada com sal e empilhada em lugares secos então ela tem esse formato aqui as mantas da carne são constantemente mudadas de posição para facilitar a exposição ao sol então se você tem como aquela carne aquela carne de sol aquela a carne de sol e a seca ela tem uma estrutura e ela não pode ser grossa espessa como a carne de charque por exemplo então isso facilita ter esse controle da umidade aí você consegue produzir ela bem então o charque por exemplo é preparado de modo similar da carne seca o diferencial é a maior quantidade de sal e a exposição do sol ao qual o charque é submetido garantindo uma maior durabilidade e o charque ele tem um processo que é de mantas ele vai colocando mantas sobre mantas na carne e aí tem um estombamento que você tem que estar revirando e tem um processo de salga seco e salga úmida que é a salmoura a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente essa aqui ficou ficou branca mas tem prima não a industrialização da carne como excedente é o fluxograma da carne seca então você tem a matéria-prima que você pode pegar uma carne bovina para qualquer peça da carne bovina e você vai ter que fazer aquelas mantas porque ela não pode ficar muito espessa para que a condição do meio ambiente propicia essa secagem dessa carne com mais eficiência então nós temos a manutenção a salga o escorrimento da salmoura que é essa você colocar a parte do cloreto de sódio o sal líquido aquele sal uma parte dela é líquida outra parte é sólida a secagem a lavagem secagem e embalagem então esse é o fluxograma da produção de carne seca um outro subproduto que a gente pode estar formando também é o presunto o presunto é obtido exclusivamente do pernil de suínos desossado e por isso aquela relação que eu falei anteriormente de osso múltiplo e gordura essa relação ela interfere muito porque se você coloca muita gordura e aquele corte de carne não permite que você inclua muita gordura na peça para fazer esse beneficiamento então você vai ter um rendimento menor você vai ter um rendimento menor do que teria se a relação osso-músculo-gordura tivesse diferente uma quantidade maior de musculosidade uma quantidade ideal de gordura e o osso não interfere porque a gente já falou no início que ele estabiliza rapidamente então o que vai interferir aí muito é a relação músculo-gordura então o fluxograma é o seguinte tem o preparo da carne a injeção então nessa injeção é a pesagem desses aditivos e a preparação da salmoura que isso vai introduzir nessa carne essa injeção é a introdução desses aditivos nessa peça e você depois tem um tamblamento maturação informação cozimento resfriamento desinformação porque aí você vai estar com uma peça de carne grande fazendo esse processo mas depois você vai ter que desinformar ela vai ter que vamos dizer assim cortar ela para poder fazer aquela o presunto que é característico tem aquelas duas cores e aquele formato do presunto que a gente tanto conhece e a embalagem estocado e depois expedição as fases são desosso corte e o aparelamento que é essa separação da gordura do tecido conjuntivo e acerca dos músculos dependendo do músculo também você tem muito tecido conjuntivo e aí não é nem aquela relação osso músculo gordura mas dentro da essa outra terceira característica pode interferir também que é o tecido conjuntivo e aí você vai ter que fazer aquelas apárias que é retirada desse tecido conjuntivo fácil muscular para poder ter uma carne de qualidade para poder chegar nesse processamento tá bom e aí chegou essa parte de conservação então a gente não consegue a gente não consegue ter um produto de qualidade ao final de todo esse processo que tem uma vida útil uma vida longa de prateleira se nós não conservarmos esse produto a própria carne de sol a charque essa carne seca é um processo que é feito de conservação para que ele aumente a durabilidade aumente a vida útil nesse material é na prateleira tá mas o o o que eu quero mostrar para vocês é que a conservação ela é importante quando você pega sua matéria-prima a carne para fazer se você for por exemplo consumir essa matéria-prima se você for fazer algum tipo de excedente como algum corte de carne diferenciado ou vai agregar valor nessa nessa carne fazendo esse tipo de conservação que é o charque carne de carne seca então mas essa carne principal que você pega essa matéria-prima que você pega você tem que ter um cuidado com ela então nós temos aí a refrigeração eu sempre falo a refrigeração é quando você consome adquire uma peça de carne para consumir ela rapidamente você pode deixar ela dentro da geladeira mas para um consumo rápido ela permite que a carne seja conservada mas nós temos que prestar atenção em que algumas bactérias elas são resistentes a baixas temperaturas elas vão estar agindo mesmo que mais lentamente mais vão estar agindo em cima dessa peça mesmo ela sendo refrigerada e se for tentar conservá-la por muito tempo em refrigeração então o ideal se for passar um pouquinho mais de tempo é o congelamento então aumenta o tempo de estocagem vai depender da espessura da carne do corte de carne da peça para saber a temperatura ideal a temperatura do congelador de geladeiras por exemplo ela conserva bem a carne por umas duas semanas não tem problema algum mas se for passar muito tempo com essa carne congelada já tem que ir com a temperatura um pouquinho maior por conta desses micro-organismos que são resistentes a baixas temperaturas o calor também é outra forma de conservação então a temperatura de 70 a 100 graus são empregadas na conservação de carne curada por exemplo as temperaturas superiores de 100 em produtos enlatados permitem que eles sejam que garantam guardados a temperatura ambiente a gente sabe que tem muitas peças de produtos de carne que não podem ser guardados em temperatura ambiente porque ele passa por um processo anterior na sua formação na sua estrutura que é derivado em uma das técnicas de calor e a defumação também não deixa de ser um valor agregado àquela peça você vai defumar aquela peça é colocar ele num ambiente onde uma queima de determinado determinado madeira que você coloca lá determinado combustão que vai acontecer ali vai fazer com que a peça ela desenvolva características organolépicas que é aquela característica de sabor diferenciado então é um método antigo de conservação onde esses se adquirem por características especiais de sabor e cor então vai mudança de cor mudança de sabor aumenta a capacidade da organolépica diferencia o sabor daquela carne porque ele passou por um processo de defumação produtos químicos também na conservação são usados como sal açúcar nitrito antioxidante estabilizantes todos esses produtos estão envolvidos são usados na própria conservação da carne e a gente tem que prestar atenção por exemplo quando vai consumir um determinado produto ou subproduto que está exposto às vezes você vê aquela carne bem vermelhinha lá na prateleira do supermercado e muitas vezes aquilo são corantes que é adicionado àquela peça para que ele fique vermelhinha por mais tempo porque anteriormente eu já disse que a cor influencia muito na aquisição se a carne for muito escura ou muito branca isso não revela muita atenção de quem vai consumir essa carne tá bom vamos consumir carne essa foi a proposta da palestra é mostrar essa característica de quais são os derivados por exemplo tem muita gente que fala aí que essas linguiças esses cortes de carne esses derivados são feitos de restos de animais aí bota uma imagem lá que são irreais e deu para perceber agora o quanto essa toda há uma infraestrutura muito grande em cima dessa indústria da carne e que elas estão estão aí sendo regularizadas regulamentadas por muitos órgãos e essa foi a proposta da palestra eu passo a palavra aí para para o Aguirre para tirar as dúvidas e as considerações aí Aguirre Kevis muito bom Kevis só em lembrar que às vezes as pessoas que não sabem não entendem do beneficiamento de carnes ah a salsicha é feita da cabeça do porco a salsicha é feita do rabo da língua do boi mas são tudo comestíveis são tudo considerado carnes tudo passou pelo processo de transformação de músculo em carnes e tudo é comestível você explanou muito bem aí o que é comestível o que é não comestível o que eu digo assim da orelha do boi ao rabo a vassoura do rabo do boi você falou então tudo se aproveita só dizem que só não aproveita o berro do boi o mugido do boi mas ainda aproveita só porque quem gosta desse mugido tem muita gente que gosta aí já é uma uma forma harmônica aí da gente apreciar né tem que irã também gosta do mugido do boi né irã e se tiver alguma pergunta aí pra você que possa fazer o professor queres fiquem à vontade eu gosto do mugido do boi bom eu tô num sítio eu acho bonito e a gente aproveita também tá aproveitando também né tá aproveitando esse som aí beleza da natureza queres não tá surgindo nenhuma pergunta aí mas eu fiquei assim até por curiosidade o tempo passou um pouquinho mas a palestra tá tão boa que a gente termina passando assim sem perceber mas você falou aí de marmorização da carne eu queria que você explicasse assim rapidinho o que seria a marmorização da carne e se todo bovino pode ter carne marmorizada rapidinho se for possível ok essa essa marmorização ela tá diretamente ligada à espécie e à raça na verdade então as raças taurinas que são animais mais tardios assim de chegar a terminação demora mais chegar a terminação eles tendem a e o que é essa marmorização é aquela gordura que tá entraminhada na carne tá não é aquela gordura que recobre a carne aquela gordura que recobre a carcaça é chamada de acabamento tá que ela tem uma função outra função lá na câmara fria que é outra história lá mas a marmorização é aquela gordurinha que tá entraminhada no musculatura tá entre o músculo e outro quanto maior a marmorização maior a qualidade pessoal tem por qualidade a maciez aquela gordura dá uma suculência maior no momento da mastigação e a carne tenda a ser mais macia então quanto maior a marmorização maior a maciez por isso que o pessoal gosta tanto de picanha argentina ela é um pouco mais marmorizada e tem outros cortes também que são mais marmorizados do que é o filé mignon o músculo romboide também é um pouco marmorizado tem um pouco de nervo ali que é o famoso cupim do boi o cupim tem uma marmorização alta então a gente na verdade a gente estuda ele quando a gente faz um corte na área de lombo a gente consegue ver através da área de lombo essa marmorização que são essas filetinhas de gordura entrameadas na musculatura certo muito bem Keres e por que essa alta da carne que temos hoje aqui no Brasil Keres bom no meu ver primeiro foi a abertura do mercado o pessoal lá fora com essa com essa pandemia aí também começou a se restringir algumas coisas mas essa abertura do mercado veio um aumento do consumo muito grande lá fora esse aumento também se deve a essa exportação essa levada de carne lá para fora aumentou muito aí o dólar com um aumento do dólar os produtores de bovinos que trabalham com exportação ficaram com o olho grande aí e começaram a levar a carne lá para fora por conta do dólar e foi de tamanho tal que eles venderam parte e muita parte das próprias matrizes que são as temes justamente que elas repõem todo o rebanho para o ciclo continuar e aí atualmente eu vi um pouco dessa quebra dessa produção porque sem matriz não se tem bezerro então daqui a cinco ou oito anos essa estrutura provavelmente vai voltar ao normal se essas matrizes não forem vendidas os produtores começaram a perceber e sentiram muito então hoje o aumento da carne também está atrilada ao produtor segurar esse boi tem pouca gente vendendo tem muita gente segurando o boi dentro da propriedade para ver se consegue uma lucratividade maior infelizmente o consumidor do brasileiro ainda há uma parcela do consumidor brasileiro que compra a carne não por qualidade e sim por quantidade ainda lá fora se paga por qualidade então eles têm poder aquisitivo maior e eles compram essa carne por qualidade como eles conseguem vender com preço elevado então quem compra por quantidade fica um pouquinho a mercer e aí acaba comprando preço mais elevado ótimo Kedis então professor Kedis Paulo professor do Taufal Universidade Federal de Alagoas ministrou essa palestra da tecnologia de beneficiamento dos produtos carnos eu agradeço o professor Kedis se não tem nenhuma pergunta mais nenhum questionamento eu só queria só aqui valorizar um pouco o pessoal que chegou aqui de fora além dos nossos estudantes nossos profissionais que participaram amigos e amigas temos aqui a Joana do IFAL a Elitânia do INEB de Barreiras da Bahia a Cátia do IFAPS do Federal do Agreste do Campo Chapuri o Hilton da Universidade Federal da Bahia ele é de Minas Gerais de Ciências dos Alimentos além da do Campo Bananeira o professor Charles Toruda que é do Campo Vitória de Santo Antão eu agradeço o professor o professor Irã Torquato que é do Instituto Federal do Sertão do Pernambuco Daniel do IF Sertão Uricuri Alice do Campo Vitória de Santo Antão do IFPE deixa eu ver o que tem mais de fora pois bem eu agradeço a todos e a todas aqueles que eu não citei foi uma satisfação imensa receber vocês e também receber o professor Kedis Paulo que trouxe aqui explanou bem assim bem bacana bem explicitamente bem claro a questão assim pouco tempo que a gente isso é um assunto para semestres e talvez anos aí a gente conversar e discutir eu agradeço a todos e a todas e uma boa noite para vocês e vamos ter mais palestras amanhã tá gente palestras minicursos e eu espero que vocês entrem lá no site da Jornagro arroba afogaz.ifpe.edu.pr e entra lá em contato com a gente no e-mail e se aí vocês tiverem dificuldade a gente manda o link para que vocês possam participar um abraço a todos e uma boa noite Kedis tchau gente obrigado amigo obrigado até mais tchau tchau gente e aí